Gosto muito de te ver, leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho O meu coração canso Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, raio da manhã Abastando o meu olhar como um animal O meu coração é o sol, pai de toda cor Quando ele me doura, pede ao céu Gosto de ficar ao sol e ao sol De morar minha juventude De estar perto de você e entra numa Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando o meu olhar como um animal O meu coração é o sol, pai de toda cor Quando ele me doura, pede ao céu Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no meu mar Tua pele, tua pele, tua luz, tua chuva Gosto de ficar ao sol e ao sol De morar minha juventude De estar perto de você e entra numa O meu coração é o sol, pai de toda cor Aplausos Aplausos